Olá, tudo bem? Você sabe o que faz um delegado? O delegado de polícia é o chefe da polícia investigativa, a chamada polícia judiciária, que abrange tanto a polícia civil quanto a polícia federal. Também conhecido como autoridade policial, o delegado tem a função de comandar a investigação de crimes, desvendando delitos e, com isso, permitindo a responsabilização dos infratores. Para ser delegado de polícia, é preciso ser formado em direito, podendo, em alguns casos, ser exigida prática jurídica ou policial. E se ser delegado tem a ver com você, você tem tudo a ver com a gente. Escolha a FTCM!